A CIDADE NO BRASIL Ainda no fim de semana os policiais estouraram uma casa onde supostamente estariam assaltantes e traficantes, dentre eles o menor infrator conhecido pelos policiais. Apesar de ninguém ter sido preso na residência, foram apreendidos 4 papelotes de pasta a base de cocaína, uma balança de precisão, um tubo de solução de bateria e dois rolos de linha. Em seguida, os investigadores apreenderam também 57 petecas de maconha na residência de um outro traficante de prenome Oswaldo Vugo Júnior. O outro acusado também foi capturado, Sandro Fonseca Teixeira Vugo Camarão, morador do bairro Muruci. O acusado foi encontrado na orla da cidade portando 7 papelotes de maconha. Os policiais encontraram na sua residência também uma balança de precisão e mais de 13 papelotes da droga. Após um trabalho investigativo, a polícia logrou o êxito em apreender vários tabletes de maconha prensada também de propriedade desse traficante. Ao todo, 500 gramas de droga foi encontrado em um terreno localizado na estrada Portel Tucuruí, onde Camarão utilizava para esconder o entorpecente. E já pela parte da noite, Carlos Batista Bontal Júnior, vulgo Carlito, foi capturado pelo crime de tráfico de drogas. Em sua residência, localizado na rua Rita Elza, bairro Cidade Nova, foram apreendidas 65 petecas de crack, 12 papelotes de cocaína, assim como um valor de R$ 28,00 em dinheiro. A operação também perdurou durante a madrugada e finalizou com a apreensão de um carro roubado, modelo Celta, placa de Recife. O carro foi apreendido e levado para a delegacia. Essa é mais uma prática comum aqui na região do Marajó, onde veículos como moto e carros roubados são negociados e circulam livremente pelas ruas das cidades. A polícia pretende continuar essa operação, que surtiu bastante resultado no decorrer dessa semana. De breve, na Ilha do Marajó, Marcos Donias, para o Brasil, gente.